Você que está começando, o campo é enorme, é um campo muito promissor, porque uma empresa precisa de decoração, não pensa que é fácil encontrar profissionais. É diferente de um designer floral e de um montador de arranjo. O montador vai, ele faz a montagem e acabou. O designer, ele tem a arte, é o que vocês estão aprendendo, estão na mentoria, fazem cursos, é o que vocês são, designers florais. Então, com isso, vocês podem ter um arranjo muito mais bonito, aí vocês montam o arranjo e vocês fazem a foto, o que na mentoria, vocês têm acompanhado isso, fotografa, sempre tem que ter iluminação, nunca deixar tudo poluído, mesmo as que têm lojas, não tem, não pode ser, eu colocar um arranjo com esse fundo, ele simplesmente vai sumir com o meu arranjo. O ideal é uma parede clara, uma mesa sem toalha, sem nada, nada pode tirar a tração do seu arranjo. E você vai, não seja o agente secreto dos arranjos, fotograva, vocês que estão começando, faz a foto, coloca no Facebook, existem grupos, procura grupo terceira idade, posta lá, grupo não sei o que, divulga o nome, faz um cartão de visitas, mas não aquele cartãozinho que você imprime, manda uma gráfica fazer, faz um trabalho bonito, que ele tenha aparência, porque o cartão diz tudo sobre você. Se você traz um cartão simplório, como você vai querer oferecer um arranjo de luxo? E você, tendo um cartão bonito, que você tem que ter seu site, isso é muito importante, tem seu Instagram, Facebook, com isso você faz a divulgação e tenha fotos, aí a pessoa tem como checar e ver o trabalho que você faz, que isso é muito comum em qualquer área. Você, quando fala, se você for contratar alguém, você vai no Instagram para ver o que a pessoa está fazendo. Aí você acaba contratando porque você vê o trabalho. E hoje nós temos uma vantagem a nosso favor, que a Anvisa, acho que a Anvisa, né, que tem aquela lei, esse aqui, tem os filhos na área médica, não pode colocar plantas naturais em consultórios médicos, hospitais, bancos. E o que acontece? Eles têm que colocar plantas artificiais. E eles querem plantas bonitas, plantas de silicone, eles não querem nada berrante. Nisso, sempre são os tons verdes e, às vezes, vai uma cor clarinha, uma orquídea, conforme o lugar. Nunca alguma coisa que destoa. Então, quando você vai apresentar um orçamento, um projeto, você tem que olhar deste modo.